Boa noite a todos. Então, o nosso tema hoje é meditação. Então, eu tinha pensado dar essa palestra sobre meditação, mas especialmente falar de uma forma que pudesse introduzir o tema. Eu imaginei, inicialmente, falar sobre os nossos problemas, né? Porque, na verdade, a meditação, ela serve como caminho para nós ultrapassarmos nossas dificuldades. Eu vou falar um pouco sobre as dificuldades, vou começar falando sobre isso. Sobre as dificuldades, sobre a nossa natureza de liberdade. Depois, eu vou falar sobre os pré-requisitos para a meditação, como se fossem os ensinamentos preliminares, o que a gente precisa. E depois, eu vou falar sobre três tipos de meditação. O meu objetivo é que isso possa ser utilizado pelas pessoas nas suas vidas. Porque isso realmente é útil. Então, se a gente puder praticar desse modo, as nossas vidas melhoram bastante. Então, a motivação é essa. Que isso possa ser útil para as pessoas. Então, quando nós vamos falar sobre as nossas dificuldades, nós podemos falar disso também dentro de várias abordagens. O budismo todo, ele pode se oferecer dentro de diferentes abordagens. Então, uma das formas é nós imaginarmos que nós estamos dentro do mundo real e nós buscamos atingir uma condição além dessa condição limitada desse mundo que nós estamos vivendo. Então, esse é um tipo de abordagem. Mas eu não vou usar essa abordagem. Eu vou usar a abordagem na qual o mundo real já é o mundo espiritual. Ou seja, a nossa natureza verdadeira é a natureza de Buda e não as identidades que nós usamos. E as nossas identidades, as nossas configurações de mundo, elas são construídas sob condições e elas equivalem a uma condição também que é chamada uma condição de sonho. Então, quando o Buda veio, ele manifestou os ensinamentos, ele atingiu a iluminação, manifestou os ensinamentos. Ao final da sua vida, ele disse, eu manifestei um corpo de sonho para benefícios de sonho, para seres de sonho imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim e eu não vou. Então, isso é muito importante nós relembrarmos. Por quê? Porque o Buda estava se referindo à vida real, à condição real da existência. Então, a condição real da existência não tem vida e não tem morte. Ela tem uma natural presença, incessante. Quando nós olhamos a nossa circunstância, o que significa essa circunstância de sonho que nós vivemos, é melhor entender isso, não através de uma visão filosófica, propriamente, uma visão analítica, mas através de exemplos, que é mais fácil de nós entendermos. Um dos exemplos possíveis é assim. Os meninos, no final de tarde, se reúnem num campinho para jogar futebol. Então, quando eles se reúnem, eles expressam uma natural liberdade de se reunirem. Quando eles estão juntos, eles vão criar os dois times que vão jogar. Isso também é uma natural liberdade. Aí uns tiram a camisa, outros põem camisa, e os times estão feitos, divididos, criados, e vai começar o jogo. A identidade deles, em meio a esse jogo, é uma identidade criada pela liberdade que eles têm de criar os times. Agora, quando o jogo começa, vocês percebam assim, surge o que nós chamamos de paisagem. Isso acontece nas nossas vidas também. Nós temos uma paisagem que explica o que nós vamos fazer e dá sentido ao que nós vamos fazer. Junto com essa paisagem, existe uma ação de mente, que olha para as coisas, entende, decide, e propõe o que fazer. Surge também uma energia de movimento, uma energia de ação. Junto com essa energia de ação, surge o movimento de corpo. Então, aí nós temos quatro elementos. O primeiro elemento é a paisagem. O segundo elemento é a ação de mente. O terceiro elemento é a própria energia, e o quarto elemento é a ação de corpo. Quando os meninos estão correndo, eles não pensam, eu estou submetido a uma prisão. A mãe, olhando de fora, pode ser que ela tenha essa conclusão. Ela vai dizer, eu não conseguiria nunca manter esses meninos todos dentro de uma linha marcada. Aí eu digo para eles, vocês agora fiquem aí uma hora e meia, eles vão dizer, mas isso é horrível, isso é castigo. Por favor, me libere, deixa eu sair. Mas, na verdade, sob a condição da paisagem, eles não querem sair. Eles se movem rapidamente, mas nunca saem. Eles são capazes de ficar uma hora e meia, se empurrar uns aos outros, chutar as canelas uns dos outros, correr atrás de alguma coisa que não tem um sentido último, não tem nenhum sentido verdadeiro naquilo. No entanto, eles estão presos dentro daquela paisagem. se alguém perguntar, o que vocês estão fazendo aí? Eles vão dizer, você nunca viu um jogo? Parece que aquilo explica tudo. Então, nós entendemos assim, a paisagem, quando se estabelece, ela já não é mais questionada. Quando os meninos, por exemplo, constroem a sua, constroem o seu jogo, manifestam a sua própria identidade de jogadores, tudo isso se torna natural, se torna não questionável. É algo perfeitamente aceito. E a partir disso, o que ocorre é assim, como que eu vou usar, o que que eu devo fazer? Eu corro por aqui, corro por ali, defendo, ataco, o que que eu faço? Então, quando a mente opera, ela já opera dentro do balizamento das regras, dentro das várias das várias condições pré-existentes e que são assumidas como condições naturais. Isso é feito sem esforço. Essa adesão ao processo é feita sem esforço e sem questionamento. E também sem nenhuma estranheza. Assim, os meninos vão jogar, eles não protestam, eles aceitam aquilo e jogam, e se esforçam, se movem. Quando nós estamos nas nossas vidas, nós não percebemos isso, mas nós também construímos em algum momento a identidade, as nossas identidades. O exercício da nossa mente, ele é um exercício ligado à identidade e às explicações do mundo, do mesmo modo que os meninos explicam como é que funciona o jogo, nós explicamos como é que funciona a nossa vida. A gente sabe perfeitamente que se hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, e o dia é muito diferente amanhã do dia de hoje. Então, é fantástico que a gente crie o tempo, divida em horas, divida em dias, dê nome para a sucessão dos dias, faça tudo isso como se fosse natural, e a gente hoje precisa questionar, mas qual a diferença real entre o domingo e a segunda-feira? pode ser que não haja nenhuma diferença real, mas a gente sabe muito bem que é melhor obedecer. É assim. Então, do mesmo modo, os meninos jogam. Nós sabemos perfeitamente o que a gente deve fazer a partir das sete da manhã, ou das seis da manhã de domingo. A gente não pode perder tempo, nós temos urgências no que nós fazemos, e do mesmo jeito, nós não vamos a lugar nenhum. No budismo, nós dizemos, nas nossas vidas, nós estamos presos na experiência cíclica. Experiência cíclica é assim, quando termina o jogo, não aconteceu nada. Alguém ganhou, alguém perdeu, mas isso, enfim, não é nada. Então, nas nossas vidas também, nós podemos fazer muitas coisas, nós já tivemos muitas urgências por anos sucessivos, mas, de fato, isso não nos leva a nenhum lugar, a não ser o lugar onde nós estamos hoje, também com urgências, a gente também não sabe aonde que nós vamos. Isso é chamado experiência cíclica. Então, eu não quero aqui nomear nenhum time, não vou nomear hoje, mas vocês sabem que a situação é grave. Ninguém tem uma vitória definitiva, nem os campeões mundiais, se eu não vou citar nenhum time, mas estou aqui me referindo a essa situação, os campeões mundiais também não chegam a lugar nenhum e rapidamente podem beirar a segunda divisão com muita facilidade, ainda que continuem campeões mundiais. nós não temos vitórias definitivas dentro da roda da vida, nós apenas oscilamos e precisamos fazer esforços o tempo todo. Então, na visão budista, essa situação toda é uma situação construída, uma situação artificial. Paradoxalmente, é curioso isso, porque ainda que seja uma situação artificial, ela é construída como se fosse uma grande vantagem. Então, é como os meninos que se reúnem, eles têm uma liberdade natural que eles esquecem, que eles talvez nem reconheçam. Aquela liberdade natural permite que eles criem um jogo que eles vão jogar. Quando eles estão dentro do jogo, o jogo limita. Dentro do jogo, é difícil que alguém relembre da liberdade original. por exemplo, seria uma coisa horrível o goleiro, no momento que vai defender a bola, ele tem um surto de compaixão, um surto de liberdade, e olhar de uma forma maior, mais abrangente a situação toda, ninguém haveria de compreender isso, com certeza. Então, nas nossas vidas é a mesma coisa. Quando nós resolvemos olhar de uma forma mais ampla a nossa existência, as pessoas também muitas vezes não compreendem. Nós mesmos temos vários mecanismos para evitar que a gente possa olhar de uma forma maior, mais ampla a nossa própria existência. Nós temos medos. Se nós olharmos de forma mais ampla a nossa vida, a gente logo, imediatamente, vai pensar, mas o que vai acontecer comigo? Mas esse comigo é sempre com a identidade. Então, nesse caso, é justo. Se o jogador não jogar direito, ele certamente vai sair do time. E nós também. Se a gente não cumprir bem os papéis limitados onde nós passamos a existir, representar, nós vamos ter problemas. Então, surge esse aspecto paradoxal. A liberdade existe, mas se ela for exercida, isso pode gerar problemas. Então, nós vivemos dentro dessas circunstâncias. Vivemos dentro desses conjuntos de referenciais e também desses obstáculos que surgem assim. Então, o budismo, ele vem para nos libertar da experiência cíclica. Então, vocês imaginem assim, a mãe chegando com o copo de nescau, a batida de banana, num certo horário da tarde, dizendo para os meninos, eu venho libertá-los da experiência cíclica. aí os meninos não vão achar nada daquilo interessante. Então, é muito difícil, mesmo para uma mãe que tem uma visão ampla, que pense, agora está na hora do banho, hora de comer, e está na hora de fazer o tema lição do colégio. É muito difícil ela introduzir isso sem um certo amargor. Então, os meninos vão ouvir sobre o fim do jogo com uma sensação de morte. Essa sensação de morte também nos acompanha quando as nossas circunstâncias, dos nossos personagens, elas se fecham. Por exemplo, as relações se rompem, ou os empregos, eles terminam, nós somos demitidos, ou a gente não passa no vestibular, ou acontece alguma coisa que interrompa o ritmo do jogo que nós estamos jogando e os personagens que nós estamos exercendo. Por outro lado, é muito importante a gente entender, quando a gente começa a pensar assim, como sair disso? Será que isso é verdadeiro, é real? A gente poderia entender, por exemplo, que em outros momentos dessa mesma vida, nesse mesmo corpo, nós já tivemos outras identidades operando, já tivemos outras urgências, já convivemos com outras pessoas em outras cidades, e descrevimos a nossa própria vida, nossa própria rotina de forma completamente diferente do que nós descrevemos hoje. então, aquele tempo cessou, aquele tempo passou, e agora nós vivemos outras coisas. Mas, naquele tempo, se a gente pensasse, isso vai cessar, talvez a gente tremesse. Eu, às vezes, faço esse exercício mental, assim, de imaginar que a gente está dizendo para uma criança de cinco anos ou de seis anos, que no futuro ela não vai mais viver com a mamãe, nem com o pai, nem com os irmãos, nem naquela casa, eventualmente também não naquela cidade, e que a pessoa, a gente pode até dizer, você está condenada a não viver mais com o seu pai, com a sua mãe, a pessoa vai chorar, com certeza, e nem com os seus irmãos, e vai viver com pessoas que você não conhece, não tem a menor ideia de quem são. Então, essa é a situação, eu acho, de cada um de nós. é assim. Então, nós construímos vidas e nós não temos realmente uma segurança sobre o que vai acontecer. No entanto, ainda assim, nós estamos vivos, nós estamos operando, nós funcionamos. A nossa natureza, em verdade, ela é livre das paisagens que a gente vive, é livre das identidades que a gente vive, é livre dos tipos de jogos ou competições ou situações que a gente está vivendo. Essa é a nossa realidade. Na visão budista, ainda mais profunda, se diz, nós não somos nem mesmo humanos, nós nos fazemos, a parte humana, ela é construída também. Esse corpo humano, ele não há nenhuma garantia, pode ser que no futuro, essa mesma consciência esteja operando em outras condições. Eu não vou aqui assustar vocês, vamos imaginar assim, condições superiores, elevadas. Então, nessa perspectiva, a nossa vida, enquanto seres humanos, ela também é construída, ela também é artificialmente construída. Às vezes, as pessoas dizem, mas, Lama, qual é a liberdade que eu tenho? Se eu estiver num lugar muito quente, eu posso morrer. Se eu estou num lugar muito frio, eu também posso morrer. Se eu estiver sem comida, eu também morro. Se eu estiver sem ar, eu morro. E a liberdade, como é que fica? Então, na verdade, nós não somos esse corpo também. A nossa natureza, ela é livre da própria condição do corpo. No budismo, se diz, a sua natureza, ela já é dotada de um corpo de juventude incessante. Essa é uma parte boa, eu só queria contar notícias ruins do início, eu esqueci isso. A parte boa é isso, nós temos uma natureza sempre jovem. É assim como vocês se olharem no espelho e vocês dizem, vocês dizem, isso é ilusão, minha natureza é sempre jovem. É assim, porque esse é o fato. É assim, a nossa natureza não tem idade. Eu cada vez acho melhor esse tipo de argumento. É assim, a nossa natureza não adoece, não envelhece, não morre, não tem dia e noite. Essa é a realidade. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, essa operação que nós exercemos, ela não se altera com o tempo. A nossa natureza profunda, aquilo que nós verdadeiramente somos, além das construções, não se altera. Porém, o fato é que, hoje a gente pode dizer, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, na sala do Shadugompa, e isso dá um sentido de realidade. E como que é possível nós esquecermos dessa natureza muito ampla, estarmos operando dentro de um sentido mortal, com a sensação de um corpo, como que tudo isso ocorre, nós não conseguimos acordar, mesmo ouvindo sobre isso. então, no budismo se estuda com cuidado como que essas coisas acontecem e também como que a gente pode alterar essa condição. Entre os métodos de alterar essa condição, a gente recuperar a nossa condição de liberdade, é justamente a meditação. para encerrar essa parte do diagnóstico, eu queria explicar para vocês o aspecto sutil da nossa prisão. O aspecto sutil da nossa prisão é um aspecto dinâmico. Nós não estamos aprisionados às coisas, nós estamos aprisionados a um dinamismo que brota da nossa relação com as coisas. Eu vou explicar isso, como é que funciona isso. É assim, por exemplo, vocês podem começar contemplando a natural liberdade que os adolescentes manifestam em relação às regras dos pais. Não sei se vocês já observaram isso. Por exemplo, toalha no chão, isso de modo geral é uma coisa que perturba as mães. mas os jovens manifestam uma natural liberdade em relação às toalhas no chão. Tubo de pasta aberto, roupa atirada por vários lugares, os jovens têm uma natural liberdade frente a isso. Já os pais, eles têm uma compulsão, especialmente as mães. Se vem aquilo no chão, elas pegam, começam a catar aquilo, põem a roupa para lavar, estendem toalhas. Isso é um comportamento condicionado e que produz muito sofrimento, com certeza. Mas, o que que falta nos jovens? Não é o reconhecimento que a toalha está no chão, é o aspecto dinâmico. Então, pronto, aquilo está no chão, isso deveria ir para um outro lugar. Então, esse aspecto dinâmico é que nos aprisiona, na verdade, nas várias coisas. quando nós olhamos para o relógio, não é saber, por exemplo, que é sete e meia e a gente já devia estar no trabalho e nós estamos presos no tráfico. Não é isso que vai nos deixar ansiosos. É o impulso que o relógio ou que o saber que são sete e meia produz. Então, não é propriamente o horário que produz, mas o impulso que surge. Então, é muito importante que a gente seja capaz de reconhecer isso. Quando nós olhamos as várias coisas ao redor, cada uma delas nos diz o que fazer. Está embutido dentro dos objetos e das situações um impulso para movimento subsequente. Esse movimento subsequente que cada coisa ou situação produz nos mantém ocupados dentro de uma roda incessante. quando nós, por exemplo, paramos para meditar, você já deve ter observado assim, surge um pensamento, aquele pensamento conduz a outro pensamento, que conduz a outro pensamento e assim vai. Então, não são apenas os objetos tangíveis, mas também os objetos abstratos, como os próprios pensamentos, que ao surgirem, eles produzem outro. Eles produzem um movimento. Esse movimento produz um outro objeto. aquele outro objeto de pensamento produz um outro objeto e nós ficamos presos a esse aspecto dinâmico. Por exemplo, se nós estivermos diante dos objetos, isso seria uma meditação para as mães. Então, a gente começa, o objeto de meditação é uma toalha jogada no chão. Aí a mamãe, naquele dia, em vez de recolher a toalha, ela senta diante da toalha. Serena, como foi possível? Então, ela vai investigar essa natural liberdade dos jovens. Então, ela senta e a toalha produz um desconforto. Aí ela usa essa técnica, ela inspira, serena e expira, serena, diante da toalha. Então, vai chegar um momento aonde ela e a toalha somos um. ou seja, ela pode perceber que aquele desconforto em relação à toalha não vem propriamente da toalha. Aquilo é uma predisposição mental que ela tem em relação àquela toalha artisticamente colocada sobre o chão. Então, não é propriamente a toalha, mas é uma predisposição que a pessoa tem em relação àquilo. A mãe vai descobrir uma estrutura kármica dentro dela que produz esse impulso. Então, enquanto ela estiver com a mente focada na toalha, ela não precisa em menos de cinco minutos ela estar calma, serena, diante da própria toalha, que era a origem da aflição dela. Quando a nossa mente se concentra num único objeto, o aspecto dinâmico ele termina por cessar. Quando o aspecto dinâmico cessa, o poder do objeto sobre nós ele cessa também. O poder do objeto e o poder das situações que estão diante de nós ele cessa. Por exemplo, alguém olhando o jogo de futebol, olhando apenas o movimento da bola, não vai encontrar todo o impulso que aparece no jogo. Se a pessoa for olhar de forma distanciada desses impulsos, olhar o próprio jogo, ela vai achar que aquilo é estranho, que as pessoas corram atrás. Mas enquanto nós estamos presos naquele jogo, tudo aquilo faz muito sentido. Agora, nós paramos e olhamos as várias coisas. Quando nós olhamos, nós retiramos o aspecto dinâmico. esse é o ponto crucial da meditação. Então, a meditação entra nesse ponto. Nós temos esse diagnóstico. O que nos aprisiona não são os objetos ou as situações, mas o fato de que os objetos eles nos remetem a coisas e aquilo nos remete a outra coisa. Nós ficamos ocupados girando dentro disso. Então, a primeira forma de meditação é a meditação chamata, que aqui eu vou descrever. Então, na meditação chamata, nós vamos praticar um calmo sentar. Nós sentamos calmamente diante das coisas. agora, nessa meditação chamata, a primeira etapa nós podemos denominar de chamata impura. Então, eu queria convidar os meus alunos para praticarem isso. Chamata impura é muito importante. Ainda que tenha esse nome de impuro, vocês não se preocupem muito por isso. Esse nome impuro, ele vem de um ensinamento de Ghiatru, Rinpoche, onde ele vai descrever esse aspecto de impureza pelo fato de que quando nós vamos sentar nesse início da nossa prática de meditação, nós vamos criar um foco para ocupar a nossa mente, um foco fixo. De tal modo que toda a nossa atenção converge para um único tema, um único objeto. Esse é um método de nós impedirmos o aspecto dinâmico da mente, o aspecto de que a mente então começa a saltitar. Aqui nós estamos tentando evitar esse saltitar da mente, exercer portanto esse poder de nos mantermos atentos a um único ponto. Esse ponto pode ser variado, diferentes instruções existem sobre a própria prática de chamada. Eu aqui vou dar uma instrução que eu acredito que seja muito útil e ela já não é uma instrução muito introdutória, é uma instrução jamais a corpo que vocês observarem vocês vão ver que há uma sensação nessa parte do corpo, que essa sensação ondula junto com a respiração. Essa sensação poderia ser um leve formigamento. Eu acho que todo mundo conhece essa sensação de a perna dormente, por exemplo. Vocês tomem então essa sensação muito leve, quando está bem no início de uma dormência, por exemplo. Então tem um leve formigar, é uma sensação interna. Então vocês vão perceber que a mente tem o poder de direcionar isso. respirar. Então quando vocês inspiram e expiram, vocês façam com que essa energia se espalhe por todo o corpo. Todo corpo se energize com isso. Isso de fato é assim. O corpo vai se energizar. Vocês vão focar a mente desse modo e isso vai ocorrer. Então esse é o foco da primeira forma de meditação que nós vamos fazer. nós inspiramos e expiramos e produzimos isso. Como nós estamos centrados nesse foco, a nossa mente já não vai ficar saltitando. Ou eventualmente ela escapa, mas aí nós retornamos ao foco. vocês vão observar também que se nós estivermos praticando assim, talvez os nossos olhos nem pisquem. Na medida em que a atenção se amplia, aí os nossos olhos, mesmo que a gente não dê essa ordem, não pisquem, os olhos ficam atentos também, eles acompanham isso. essa meditação é curativa, ela vai equilibrar, se vocês tiverem tensões no corpo, tiverem algum tipo de desequilíbrio, essa meditação onde nós fazemos a energia percorrer o corpo todo, energizar o corpo todo, ela nos ajuda a fazer a energia penetrar melhor nas áreas do corpo onde por uma razão kármica, por uma razão de tensão, há essa dificuldade. se vocês tiverem alguma dor, alguma batida, algum problema, é natural que essa região até comece a latejar, vocês vão observar isso, mas é como se aquilo fosse curativo, vocês podem melhorar a condição de saúde com isso, ainda que esse não seja o objetivo principal, nós estamos aqui apenas agora praticando o exercício de manter a mente num foco, interrompendo o processo de vaguear da mente, que é o processo usual. Então, nesse ponto, a gente poderia, por exemplo, nós não vamos fazer aqui, mas esse seria um ponto onde nós ouvindo isso, nós deveríamos praticar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos e sentir bem isso, reconhecer bem essa condição. Naturalmente, tem posições melhores e piores para a meditação. Quem estiver começando pode utilizar vários recursos que facilitam? Um dos recursos é sentar numa cadeira. Mesmo que você esteja numa cadeira, é preferível que seja talvez um banco firme, plano. Vocês não precisam de encosto, não precisam de uma cadeira com espaldar, com as costas da cadeira. Vocês podem sentar assim. Vocês pegam uma toalha de banho, de preferência felpuda, gordinha, vocês dobram aquilo em três, façam uma faixa, aí enrolam essa faixa, façam um rolinho. Esse rolinho, vocês se inclinam para frente e colocam por trás, e sentam assim, na beira do rolinho. então o rolinho apoia só os ossos da bacia. Aí vocês vão sentir um conforto nas costas, porque a gente já não cai para trás. Aí vocês sentam desse modo. As mãos, vocês podem colocar sobre os joelhos. Para encontrar essa posição, vocês estando sentados numa cadeira ou sentados no chão, vocês com as mãos sobre os joelhos, vocês podem balançar um pouco o corpo para os lados, até descobrir a posição de equilíbrio que vocês se sintam melhor. Aí vocês balançam para frente e para trás. e descobrem a posição mais equilibrada. Assim, com as costas eretas, as mãos sobre os joelhos, as costas apoiadas pela almofada, que no caso é o rolinho de toalha de banho. Vocês podem usar também almofadas, podem usar o zafo japonês, podem usar essas almofadas com casca de arroz também, são muito boas para isso, é o que eu normalmente uso. Podem usar também almofadas com alpiste, sabe, essa comida de passarinho, ela é excelente. Ela se acomoda, a gente se acomoda muito bem nessa almofada. Assim, vocês estão com as costas eretas, aí vocês precisam arrumar a parte de cima da coluna. Então, para arrumar a parte de cima da coluna, a gente precisa corrigir um hábito que a gente tem que é estar um pouco para frente. aí a gente recolhe um pouco o queixo. Aí vocês já ficam com uma aparência ótima para tirar uma fotografia e mandar para a mamãe. Parece quase iluminados. Já ficam com uma posição, se alguém olha e diz, uau, meditante, com certeza. A gente fica com aquela aparência, por dois minutos tudo bem. Na verdade, essa é uma posição confortável. Essa posição é estudada para que a gente possa ficar mais tempo gerando o mínimo de tensão nos músculos. Ela não é uma posição que a gente deveria ficar tenso. É uma posição onde a gente deve ficar bem. Como tem muitas instruções, eventualmente a gente termina ficando em uma posição tensa. A gente vai obedecendo as instruções e termina tenso. Mas não deveria ser isso. a gente deve sentir isso com uma posição confortável. Como o Buda diz, uma posição fácil e confortável. Aí tem a posição do olhar. Vocês, se tiverem mais cansados, vocês podem olhar, deixar os olhos semi-cerrados e olhar um pouco para baixo. se vocês estiverem em uma condição boa de energia, vocês vão sentir o impulso natural de ficar mais atentos. Então, pode surgir essa posição de olhar para a frente com uma posição melhor. Então, o Guru Rinpoche, ele dá essas instruções como também Lom Champa, os grandes mestres da linhagem Níngman. Eles dão essa instrução. As mãos sobre os joelhos e olhando à frente. Olhos abertos. Nesse caso da prática de Shamata impuro, mesmo que a gente esteja com os olhos à frente, na verdade, nós estamos olhando a nossa energia interna e a nossa respiração. e assim nós praticamos. Então, se diz que essa prática ela pode produzir muita felicidade para nós. Ou seja, pode produzir uma sensação de felicidade, de fato. Nós estamos equilibrados muito bem uma sensação de força, de poder. Nenhuma dessas sensações é o objetivo. O objetivo, na verdade, é nós conseguirmos interromper esse fluxo kármico do foco da nossa mente saltitando de uma coisa para a outra. Esse fluxo kármico que nos mantém constantemente ocupados é o que nos mantém aprisionados num mundo ilusório. É o que mantém os meninos presos na condição de jogar. Então, essa é a prática. Então, eu sugiro assim, no mínimo cinco, dez, melhor, quinze minutos de meditação por dia. chamata impura. Enquanto nós praticamos isso, a nossa vida muda. Quando vocês saírem da meditação, depois de fazerem a dedicação, vocês vão para o mundo. Tudo vai ficar um pouco mais fácil. Especialmente quando vocês estiverem num congestionamento, aí é muito fácil. vocês se inspiram e expiram, aquilo flui tranquilo. Fila de banco também, vocês vão ter facilidade. Mas, essas são as coisas, são os sírios mais comuns. Vocês vão ter outras situações que vão surgir. Por exemplo, pessoas ansiosas perto de vocês não vão perturbar como perturbavam antes. Eventualmente, eles vão se beneficiar. Eles vão dizer vocês estão calmos. Aí, vocês estão manifestando essa natural tranquilidade. Vai começar a surgir como uma prática, uma facilidade em outros momentos do próprio dia, em outras circunstâncias que vocês estejam. depois dessa prática nós temos eu gostaria de descrever a prática seguinte que é chamata pura. Então, chamata pura ela se distingue da chamata impura porque na chamata impura nós focamos esse tema da nossa meditação que é a energia e a respiração esse foco e ao colocar nossa mente nesse tema nós perdemos a atenção sobre todo o resto. Então, uma das qualidades da chamata impura é que se acontece alguma coisa perto de nós a gente pode não ver. Tão concentrados nós estamos. Então, essa concentração ela nos impede de acompanhar as coisas ao redor. isso é um dos sinais da qualidade da chamata impura. Agora, na chamata pura nós fazemos uma coisa um pouco mais difícil que é assim nós nos mantemos equilibrados focamos a energia mantemos a respiração regular porém nós nos mantemos atentos a todos os ruídos todas as visões ao redor nós vemos tudo o que acontece ao redor nós só não respondemos então é como se a gente fosse um pouco adiante na nossa prática antes para nós não respondermos e não ficarmos com a nossa mente saltitando de uma coisa para outra a gente precisava focar algo específico e ficar como que preso aquilo sem ver o resto agora nós estamos fazendo uma coisa mais difícil nós estamos equilibrados vemos mas não saltitamos isso é de grande importância por exemplo na nossa vida de modo geral nós somos dominados pelas estruturas kármicas ou seja as coisas aparecem e nós reagimos automatizados que já estamos para os vários tipos de reações isso é o fim da nossa liberdade é por isso que você já deve ter passado para essa circunstância por exemplo dizer coisas desagradáveis para as outras pessoas ou agredir de algum modo ou fazer ações que depois vocês se arrependem vocês podem pensar mas como é que eu pude fazer isso então a pessoa fez isso por quê? porque brotou um impulso e ela ficou cega por esse processo ela não conseguiu avaliar então o aspecto dinâmico nos faz exercer ou executar ações que são inapropriadas e esse aspecto dinâmico ele é comandado pela estrutura kármica por marcas que nós já temos que nos conduzem a fazer essas coisas agora aqui o que nós estamos fazendo? nós estamos nos defrontando diretamente com essas estruturas a partir da nossa meditação então com a meditação em silêncio serenos nós olhamos para o que acontece em volta e não reagimos karmicamente aquilo então isso é de grande importância novamente vocês podem estar meditando numa cadeira podem eu não cheguei a descrever podem estar meditando no chão os japoneses chamam de zabuton é uma almofada quadrada fininha que a gente coloca no chão vamos dizer assim 90 centímetros 90 centímetros uma almofada quadrada de algodão como se fosse um envelope a gente põe uma manta de algodão dentro aí coloca sobre o chão aí põe a almofada que eu descrevi coloca atrás senta aí nós sentamos com as pernas cruzadas aí existem várias formas para cruzar as pernas por exemplo nós podemos cruzar em lótus completo aonde os dois pés eles estão o pé direito sobre a perna esquerda e o pé esquerdo sobre a perna direita os joelhos tocam o chão nós tocamos as mãos nos joelhos vocês podem estar numa posição de meio de meio lótus que é assim um pé sobre a perna oposta cruzada e o outro pé por baixo da outra perna não por cima então um pé acima e o outro por baixo então nós chamamos isso meio lótus lótus completo é quando os dois pés estão em cima às vezes a flexibilidade não nos permite então nós usamos meio lótus mas seria desejável que vocês estivessem com os dois joelhos no chão se não conseguirem no início os dois joelhos no chão vocês apoiem o joelho que está alto apoiem com uma outra almofadazinha para ele apoiar firme então ele fica um pouco mais elevado mas tem um apoio por baixo aí o corpo fica firme uma outra possibilidade é as pernas estarem assim os dois pés girados com a sola mais para cima mas as pernas nessa posição uma na frente da outra então não tem nenhum pé em cima de perna nenhuma os dois pés estão para frente essa é uma posição muito confortável muito boa também aí as mãos nos joelhos em cada uma dessas posições vocês vejam se vocês estão muito para frente de modo geral a gente fica muito para frente vocês balancem o corpo encontrem posição exata balancem para um lado e para o outro também encontrem a posição exata quando a gente encontra a posição a gente se sente bem aí vocês respirem e soltem e relaxem o corpo mantendo ele ereto relaxem toda a tensão desnecessária vocês se mantenham aí completamente atentos nesse caso que eu estou explicando chamata pura vocês inspiram e expiram mantenham a energia foco na energia e deixem as coisas girarem ao redor tudo que acontecer vocês vejam mas não pensem não se distraiam do foco principal que é a energia mas vejam assim ao final da meditação vocês podem dizer entrou tal pessoa tal coisa caiu uma porta bateu um telefonema surgiu um automóvel passou vocês podem lembrar isso mas vocês não pensaram quem é que telefonou quem é que bateu a porta quem é que passou de carro não pensaram sobre não se distraíram vocês se mantiveram vendo porém não foram arrastados quando vocês estiverem praticando isso com certeza mara aquele que atrapalhou a vida do buda quer dizer quis atrapalhar mara vai se dar conta e mais gente querendo isso querendo iluminação meus problemas não cessam ele vai onde ele estiver ele já sabe pronto apareceram outros é assim por que? vocês vão estar enfrentando diretamente mara poder de mara é distrair a mente é colocar ela em movimento saltitando vocês vejam na história do buda aparece inicialmente quando o buda senta aparecem exércitos depois chuvas de flechas sobre o buda eu sempre tenho a sensação de que o buda estava na floresta aquilo foi uma nuvem de mosquitos que apareceu mas isso é uma interpretação pessoal não é eu tenho a sensação que o buda passou por isso mas tudo bem a história conta que uma chuva de flechas mas quando as flechas se aproximavam elas viravam flores e perfume aí o buda não se moveu já imaginou? mara enviar um exército e o buda sereno esse exército contra nós são as nossas intranquilidades as flechas representam tudo aquilo que pode nos afetar que nós sabemos que pode nos afetar é que nós nos mantemos serenos isso pertence ao jogo ilusório então o buda nem responde agora se o buda não tivesse essa habilidade de shamatha então nesse momento ele olhando para aquilo ele diria sim eu tenho que fazer isso e aquilo ele ficaria ocupado então mara envia depois as dançarinas todas as filhas de mara mas claro ele envia as dançarinas com uma aparência maravilhosa mas o buda olha para as dançarinas o olho dele já vê que elas são iguais ao pai então ele não acha nada interessante aquilo ele olha as dançarinas e não brota nenhum tipo de o que faria então o que que eu faria então e elas dizem coisas muito sedutoras elas dizem olha as borboletas olha os pássaros é primavera estão todos acasalando você não tem nenhuma ideia não então o problema já não é as dançarinas é o que que poderia acontecer na sequência esse que é o problema aí o buda olha assim então ele está fazendo chamata chamata pura sereno inspira e expira então se surgissem por exemplo os inimigos com armas dizendo coisas agressivas para ele o que que ele faria também então quando nós praticamos chamata pura nós temos essa habilidade nós podemos também nos manter equilibrados mesmo diante das várias tentativas de mara nos perturbar então aqui nós enfrentamos mara simplesmente com a tranquilidade com o foco nós inspiramos e expiramos vemos as aparências não nos omitimos de ver mas não respondemos então na verdade essa prática ela já é um exercício de liberdade mas vocês vão perceber que nós ainda olhamos o mundo do mesmo jeito os conteúdos são os mesmos o mundo como nós conhecemos nós apenas estamos tentando não reagir ao mundo se nós tivermos essa capacidade de nos mantermos equilibrados e não reagirmos nós avançamos em direção ao que se chama condição de Arhat que é uma condição de santidade de equilíbrio mesmo no meio das circunstâncias das condições do mundo elas não nos tocam porém o nosso voto como praticantes exige que a gente vá adiante nós precisamos avançar na nossa prática então por exemplo não basta nós ficarmos equilibrados diante das circunstâncias mas nós precisamos de alguma maneira beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor por exemplo nós temos nossos familiares as pessoas queridas que nós que nos rodeiam nós temos nossos filhos você já imaginou se tudo que a gente souber fazer é simplesmente inspirar e expirar e não se mover como que a gente poderia beneficiar os nossos filhos por exemplo as pessoas precisam de nós se nós simplesmente praticarmos desse modo quando nós tivermos que nos mover no mundo nós vamos pensar o mundo é horrível é muito diferente da minha meditação existe a meditação existe o mundo é como se nós não tivéssemos nada que pudesse ser verdadeiramente útil em meio ao mundo nós apenas nos tranquilizamos e nos tornamos um tanto ausentes da ação no mundo e quando nós somos cobrados para a ação pelo próprio coração compassivo e amoroso que a gente pode ter pelas pessoas ao redor como que nós vamos agir nós vamos terminar agindo com as nossas estruturas kármicas a gente não sabe como fazer assim nós entendemos que chamata precisa ser seguido de outras práticas e que a meditação é um caminho de meditações não é uma única forma de meditação nós precisamos fazer várias formas de meditação e nós vamos avançando dentro disso então a meditação seguinte que eu quero explicar para vocês é a meditação metabavana então fica essa sugestão já expliquei duas formas de meditação a primeira delas que eu expliquei foi chamata impuro aí fica essa recomendação 15 minutos de chamata impuro onde você se equilibra melhora a saúde melhora a condição de energia desenvolve uma satisfação interna desenvolve uma capacidade de digerir a sua própria energia nossa energia não precisa mais ficar circulando na dependência de objetos e circunstâncias nós descobrimos uma autonomia nisso então é muito importante isso é chamata impuro aí nós temos agora acabei de descrever chamata pura então chamata pura é essencial nós mantemos o equilíbrio da energia mantemos a nossa natural presença diante das coisas mas não somos arrastados pelas coisas nós também não nos fechamos a vê-las nós vemos as coisas apenas não permitimos sermos arrastados Lom Tchampa ele diz você pratique dentro de um bosque e vai descobrir uma grande felicidade você pratique diante dos rios e vai entender melhor a impermanência porque a água ainda que você esteja sereno a água incessantemente passa assim também passa a vida você medite em costas de grandes montanhas você vai desenvolver humildade porque você vai ficar insignificante diante dessas grandes montanhas você pratique nos cemitérios você vai desenvolver o sentido da inutilidade das glórias do mundo você pratique junto a árvores isoladas em grandes planícies você vai sentir você vai praticar diante da do isolamento do abandono da sensação de de esquecimento dos outros por você mesmo você pratique em casas ou prédios ou locais abandonados povoados de impressões que surgem como fantasmas que sacodem a sua mente que perturbam a sua mente você pratique a estabilidade diante disso então pratique a estabilidade diante das experiências de felicidade que os bosques podem propiciar diante da experiência de impermanência diante da experiência de solidão diante da experiência de insignificância diante da renúncia às glórias inutilidade às glórias e projetos da vida que é nos cemitérios e medite também nos locais onde muitas pessoas passam como o mercado da cidade hoje a gente poderia dizer os shoppings aeroportos rodoviárias locais onde claramente as pessoas vêm e vão ninguém fica onde muitas diferentes influências brotam muitas diferentes pessoas com diferentes imagens brotam então você medite sereno dentro disso e se mantém equilibrado diante de todas essas circunstâncias assim você amplia a sua capacidade de equilíbrio sob variadas condições você também medite diante dos maras excesso de calor excesso de frio picadas de insetos dores desconforto você aprenda a se manter imune aos maras que vão perturbar e arrastar sua mente então inspira e expira e se mantém praticando desse modo então isso é chamata impura desculpa isso é chamata pura no entanto nós precisamos nos equipar para agir no mundo então uma meditação muito sofisticada que o próprio Buda descreveu que é chamado de meditação metabavana meta significa amor universal bhavana é meditação contemplação então metabavana meditação do amor universal então essa meditação ela eu vou inicialmente descrevê-la depois eu vou descrever o aspecto sutil dela porque ela é tão importante a prática dessa meditação é simples você olha por exemplo uma pessoa que você ama comece assim uma pessoa que você tem uma afinidade maior que é mais fácil os tibetanos sempre pensam nessa hora nas mães aqui no ocidente nem sempre isso funciona escolhe alguém os tibetanos se surpreenderam o Shadu Rinpoche se surpreenderam porque de modo geral no oriente os tibetanos especialmente eles olham para as mães de forma muito elevada aqui no ocidente eu não sei se foi por causa da psicanálise foi o Freud que produziu uma intriga então nós sempre achamos que as mães enfim estão responsáveis por todos os nossos problemas agora na ausência da psicanálise tem essa relação melhor assim com as mães a gente entende que se não fossem elas a gente não teria a nossa vida elas nos carregaram elas nos deram a luz elas poderiam ter nos rejeitado mas elas nos acolheram nos cuidaram por anos a fio agora elas insistem em nos cuidar a gente já não quer mais mas elas insistem em nos cuidar aquilo segue assim na verdade então nós olhamos desse modo então quando a gente olha para a nossa mãe a gente agora vai olhar de uma forma excepcional extraordinária a gente diz assim que ela seja feliz que ela supere os seus sofrimentos que ela encontre as causas da felicidade que ela supere as causas do sofrimento então quando nós olhamos assim isso parece muito simples mas quando nós entendemos como é que é a operação da mente a gente diz nesse momento é como se nós construíssemos pela primeira vez essa imagem da mãe nós temos muitas imagens da mãe mas talvez a gente nunca tenha dito isso que ela seja feliz a gente nunca viu essa possibilidade a gente nunca vê a nossa mãe feliz a gente nunca diz que ela seja feliz como uma coisa possível a gente nunca diz que ela se libere totalmente do sofrimento como se isso fosse uma coisa possível a gente nunca diz que ela encontre as causas da felicidade verdadeira e que ela se livre das causas do sofrimento então quando nós estudamos o budismo a gente estuda o sofrimento a gente entende a experiência cíclica que é essencialmente nós ficarmos presos em coisas que não nos levam a lugar nenhum então a gente diz que a minha mãe se liberte do sofrimento nós também estudamos a segunda nobre verdade que são as causas do sofrimento o engano a ignorância a limitação ignorância é assim os meninos jogando o jogo e pensando que aquilo é o mundo inteiro incapazes de fazer outra coisa até mesmo tomar batida de banana eles estão presos isso é ignorância então as nossas mães também estão presas ao mundo delas às vezes aquilo é muito visível que o mundo é o mundo delas e que elas estão presas ali dentro então nós dizemos que elas se livrem das causas do sofrimento da ignorância e de tudo que decorre dessa ignorância quando nós estudamos as causas do sofrimento nós vamos encontrar os doze elos da originação interdependente os doze mirdanas ou doze nibanas nós começamos com a ignorância depois nós temos as marcas mentais sãs karas depois nós temos a consciência virginana depois nós temos namarupa vir a ser depois nós temos o corpo surgimento da nossa corporealidade chadayatana aí nós temos o contato dessa corporealidade com o mundo que é a esparcha depois nós temos as sensações que brotam desse contato que é vedanas de vedana brota o apego do apego brota os frutos do apego então nós temos trishna e upadana e aí na sequência nós temos o nosso surgimento baseado nessas experiências de apego sensações corporealidade e nas nossas vitórias a partir das ações motivadas pelo apego e assim nós dizemos eu sou isso eu sou aquilo então surgem as nossas identidades que é bava décimo elo desse décimo elo surge o décimo primeiro que é as circunstâncias da vida então cada um se descreve ao seu modo a partir das suas experiências anteriores e se coloca na vida exercendo as ações a partir das experiências que já acumulou isso é o décimo primeiro elo mas todos nós tendo nascido em algum ponto exercemos a nossa vida no décimo primeiro elo e chegamos ao décimo segundo que é decrepitude e morte então a nossa mãe por mais que ela tenha sido abnegada tenha utilizado de um tipo de lucidez que deu certo porque nós estamos vivos ainda assim ela nasceu ela exerce de modo confuso presa a ignorância ela exerce a sua vida inevitavelmente ela envelhece e vai morrer às vezes quando a gente diz isso para os jovens para os filhos eles dizem que eu nunca passe por ver isso eu não vejo a morte da minha mãe mas é inevitável aqui eu lembro também certa vez um praticante chegou para um monge zen para um mestre e disse por favor me dê uma benção e o monge disse morre avô morre pai morre filho ele diz mas monge eu acho que você não entendeu pediu uma benção isso parece uma maldição aí o monge disse você quer o contrário que primeiro morra o filho depois o pai depois o avô aí ele diz não não está bem assim nessa ordem tudo bem ou seja é inevitável esse processo o melhor que pode acontecer é que a gente morra na ordem correta então as nossas mães também vão morrer então morre mãe depois morremos nós é assim não há como evitar isso então as mães estão presas nesse ciclo isso é sofrimento quando a pessoa não se reconhece como uma natureza além de vida e morte ela vai passar por isso está presa na ignorância vai passar por isso então nós aspiramos que a nossa mãe desenvolva a superação das causas do sofrimento que ela ganhe lucidez que ela encontre a felicidade verdadeira que é essa lucidez nós aspiramos isso esse é o melhor que nós podemos aspirar para qualquer ser nós olhamos nossos filhos também é assim é difícil porque de modo geral a gente quer que eles sejam bonitos vitoriosos que todos gostem deles que eles sejam tenham muitas vitórias na sua vida mas talvez a gente não consiga dizer que ele seja feliz felicidade verdadeira que ele encontre as verdadeiras causas da felicidade que ele supere o sofrimento a ilusão e supere as causas do sofrimento a ignorância e os doze elos como um todo talvez a gente não tenha essa compreensão então esse exercício de Meta Bhavana é assim nós dizemos isso em relação aos outros seres nós dizemos para nós mesmos que eu supere o sofrimento que eu supere as causas do sofrimento que eu encontre a felicidade e encontre as causas verdadeiras da felicidade nós dizemos assim agora quando nós olhamos desse modo para a nossa mãe para os nossos filhos para nós mesmos quando nós olhamos desse modo num sentido sutil nós nos construímos como alguém que pode fazer isso quando nós olhamos nas outras direções encontramos outros seres e começamos a dizer a mesma coisa nós começamos a construir uma mandala de felicidade e de equilíbrio onde todos os seres merecem isso essa nossa visão substitui a visão comum a visão comum é nós quando olhamos para as pessoas se eles estão jogando um jogo parecido com o nosso nós vemos se eles não estão eles não dizem respeito ao jogo que nós estamos jogando a gente nem vê eles uma cidade como Rio de Janeiro como São Paulo Porto Alegre grandes cidades Recife Salvador Curitiba as pessoas estão muito ocupadas nos seus jogos elas não se veem uns aos outros então elas constroem aos outros como pessoas inexistentes não veem nem pensam positivo nem negativo simplesmente não veem e assim nós vamos encontrar também nas grandes cidades muitas pessoas ou até regiões que a gente nem vê nem quer ver isso é a forma sutil de exclusão nós também vamos encontrar muitas pessoas que em vez de nós olharmos positivamente nós olhamos negativamente então quando nós olhamos para eles a gente pensa alguma coisa negativa e a gente não se dá conta quando nós pensamos coisas negativas dos outros nós entristecemos quando nós somos incapazes de olhar os outros de forma positiva nós entristecemos e nos deprimimos agora quando nós olhamos de forma positiva os outros nós passamos a nos alegrar se nós fizermos essa espécie de meditação que é quase como uma oração uma prece nós olhamos em todas as direções de forma positiva aí quando nós olharmos e encontrarmos essas pessoas de novo o que vai brotar dentro de nós vai brotar felicidade então nós dizemos que as pessoas sejam felizes que elas superem o sofrimento que elas encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas do sofrimento aí nós dizemos quatro frases adicionais que as pessoas superem totalmente suas estruturas kármicas se libertem totalmente daquilo que responde por elas automaticamente se liberem do karma que as pessoas consigam ter lucidez automática quando elas olham as coisas elas já olham com a lucidez de um buda de um bodhisattva aí nós dizemos isso das nossas mães também que elas se livrem totalmente do karma que elas encontrem essa lucidez a gente pode dizer também das sogras que elas se livrem totalmente do karma pode ser que a nossa vida melhore e que elas encontrem também essa lucidez essa capacidade de ser lúcido aí o terceiro pensamento é assim que a pessoa ela desenvolva uma real capacidade de trazer benefício aos outros seres quando nós olhamos para o outro assim as mães gostam de ajudar mas nem sempre elas já ajudam de uma forma apropriada então que toda essa energia de produzir benefício ela seja verdadeira ela possa ser canalizada de uma forma verdadeira a pessoa ajude os outros como um bodhisattva como um buda é capaz de trazer benefício esse é um olho novo a gente não olha para as pessoas com esses olhos e assim a gente diz que esse ser que eu estou focando ele seja capaz de encontrar nisso nessas ações a sua própria felicidade sua própria alegria então essa é uma forma de meditação sobre o amor universal assim nós olhamos todos os seres olhamos a nós mesmos nós aspiramos isso para nós mesmos aí nós olhamos as montanhas e a gente vai dizer vai aspirar também que as montanhas estejam equilibradas que os rios estejam equilibrados que os pássaros as plantas todas as direções todos os seres estejam beneficiados aí quando nós andamos seja onde for os seres as montanhas os rios eles são eles são como que velhos amigos nossos nós nos sentimos em casa porque nós geramos essa forma de olhar os seres todos e assim nós construímos as relações apropriadas nas várias direções e desse modo nós reequilibramos a mandala nós estamos dentro de um mundo nesse momento desequilibrado desequilibrado porque nós estamos jogando um jogo como os meninos jogam num campinho de futebol polarizados aos objetivos limitados incapazes de reconhecer a liberdade que levou eles até mesmo a conceber o jogo e jogar e assim nós de novo abrimos os olhos a partir da prática de chamata impura e chamata pura nós nos tornamos independentes da necessidade de responder a tudo da forma usual e agora nós decidimos como agir diante do mundo nós agimos já com os nossos olhos a ação principal é a ação dos nossos olhos então nós geramos um olho amoroso nós fazemos essa forma de olhar para os seres com certeza a vida de vocês vai mudar rapidamente se vocês meditarem desse modo e assim eu deixo essa sugestão meditem pelo menos 15 minutos onde vocês estiverem encontrando as pessoas no tráfico onde for vocês vão constantemente lembrando disso que os seres sejam felizes que os seres superem o sofrimento vocês vão encontrando as pessoas presas aos seus mundos chutando a bola do seu jogo como podem vocês dizem que eles se livrem totalmente das estruturas kármicas que eles tenham lucidez que eles sejam verdadeiramente capazes de ajudar os outros que eles encontrem felicidade nisso e assim nós arrumamos essa mandala que está desequilibrada há uma visão de que a grande estupa ela está ferida está adernada está um pouco quebrada a estupa significa a perfeição a lucidez a perfeição do próprio Buda o corpo do Buda isso simboliza também o mundo inteiro os vários elementos do mundo os elementos estão desequilibrados nós reequilibramos os elementos através da meditação metabavana é simples nós não precisamos uma linha de investimentos não precisamos aporte de capital precisamos de nada não precisamos nem nos mover nem nos levantar nós endireitamos o mundo com os próprios olhos quando nós fizermos isso a paisagem onde nós nos movemos não é mais a paisagem do jogo comum ela é uma paisagem maior dentro dessa paisagem sem esforço do mesmo modo que os meninos são capazes de passar um longo tempo chutando a bola dentro dessa paisagem nós sem esforço nos movemos da forma apropriada vocês não precisam nem perguntar qual é a forma apropriada não precisa ter uma regra para isso porque também os meninos não precisam ter uma regra eles sabem eles tem que chutar bola numa certa direção quando nós entendemos essa paisagem equilibrada nós já sabemos o que fazer não precisa mais nada surge uma natural ação nós não precisamos nem disciplina porque aquilo é o nosso movimento nós vamos usar a mente desse modo vamos usar o nosso coração a nossa energia desse modo e vamos usar o nosso corpo também desse modo então fica essa sugestão para vocês essa é uma prática de cura também vocês podem evitar doenças desse modo vocês vão equilibrar o próprio corpo porque quando nós somos felizes nossa energia funciona melhor naturalmente melhor mas nós nos curamos ajudamos a curar os outros curamos a natureza curamos o planeta então essa é a nossa prática aí pelo menos 15 minutos se vocês quiserem vocês podem usar um mantra também de apoio enquanto vocês estiverem fazendo esse exercício vocês recitem um mantra do Sutra do Coração mantra do Sutra do Coração no contexto dos meninos que estão jogando seria mais ou menos assim você não está condenado a ficar chutando a bola para sempre observe isso não é uma prisão você está aprisionado mas essa prisão não é real você pode parar a qualquer momento é isso que o Sutra do Coração vai dizer ele vai dizer aquilo que parece fixo duro, rígido não é assim então nós podemos ultrapassar nós construímos a rigidez e nós podemos construir a superação dessa rigidez das várias coisas então esse mantra nós recitamos como Om Gatê Gatê Paragatê Parasangatê Bodhissorra se vocês quiserem cantar com uma melodia vocês podem cantar Te Atá Om Gatê Gatê Paragatê Parasangatê Bodhissorra Om Gatê Gatê Paragatê Parasangatê Bodhissorra Om Gatê Gatê Paragatê Parasangatê Então cada um de nós pode atingir esse tipo de realização vocês que estão todos aqui vocês que estão ouvindo vocês podem pensar eu posso atingir a felicidade posso superar os obstáculos posso superar as causas do sofrimento encontrar as causas da felicidade eu posso me libertar totalmente do karma posso gerar uma lucidez completa posso me tornar capaz de ajudar todos os seres encontrar nisso a minha própria felicidade então nós podemos cada um de vocês pode então estou dizendo isso para vocês também é assim estou olhando assim então essa é uma prática quando vocês olharem isso vocês olharem essa prática vocês vão ver que essa é uma prática pessoal mas ao mesmo tempo é uma prática para benefício de todos os seres no início antes da meditação nós recitamos a prece das sete linhas e os três refúgios como nós fizemos aqui ao final nós dedicamos a nossa prática então agora a gente vai fazer a dedicação com a gente vai fazer a dedicação